É porque tá geral mandando carinha triste Oh, na moral, deixa eu só fazer um incremento aqui, mano Em Cuba, velho, podia tocar uma música mais triste que for Eu chegava no chat e o cara falava Qual é, Pip? Manda um salve aí Mano, aqui o chat é reativo, mano Começou a tocar uma música triste Os caras ficaram tristes, brabo, mano Vou todo mundo ficar triste, então Pô, muito da hora, mano Clavão, Bengas E Anzada Salve, Anzada Salve, Clóvis de Bengas Salve, Glade E salve Um, 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 dois, dois Vamos que vamos, rapaziada Não é o clavão, não É sim, pô Ah, não é o clavão, não Coreia, Teaching Brasil, How to Play Como é que brinta, velho? Aqui um Kong, 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 Kimi Coreia, Teaching Brasil, How to Play 0, 11, 6 Ah, esse kit é muito bom, velho Tá faltando ele botar uma exclamação sorteio PC Gamer Ah, não Imp, Estoune de Yoda, LBR, Yoda Hitbox É o nick dos caras Troll, hein? Os caras estão usando o nome do meu iodinha Eu vou defender o iodinha Boa Pimp Pimp Bosta Passos PDL LBR, Yoda Hitbox, Imp, Estoune de Yoda Ah, é o Cabu e o Lep Não perco pra Cabu Certeza que é o Cabu e o Lep Ué, rapaziada Se eu perder pra Cabu e o Lep Eu já fecho a live, já Cabu, Mild Vamos aí, Chabuloso Nossa, nem fudendo, mano Caralho, o Chabuloso me rolou, viado O Chabuloso me rolou O Cabu é muito freguês É freguês, é freguês É, sim Cabu? Teu pu é você? Cabu é meu freguês E o Lep também é Paró, paró, pó, pó, pó Cabu é meu freguês E o Lep também é Zero, dois, Cabu Não bota o nome do iodinha pra fidar não, Cabu Ah, tomar no cu, Cabu Quando o Yoda fala que o Cabu é o free PDL da casa, velho Ele não tá mentindo não, rapaziada É 100% true O Cabu é meio em PDL, velho Ai, ai, Cabuloso O Cabu é meu amigo O Cabu é meu amigo Falhou Vai, velho, já trolei Nossa, 5 elimin, velho Nossa, devia ter feito a play na moral, mano Eu fiz a play mais troll que dava Aí, trotos, rapaziada Boa, humilde Tá os PDLs lixos Ah, foda-se Joguei mal Joguei, mas Joguei mal Vem, né, pra ir Fala Vale Eita Aí, trotos Ai, eu não consegui dar o W, viado Nossa, eu não consegui dar o W, mano Ai, eu podia ter jogado bem melhor, mano Lecim de Chernobyl Direto da Deep Web Esse gameplay Se esse cara não for o Lep Eu não sei mais quem é o Lep, velho O dia em que Birimenta estompou L... Cabo Lep Lep Picaboo Ae, Pimp Aprendeu a jogar de Lecim na Disney nas férias Eu sei o que o Cabu tá falando Ele é o mais criminoso do jogo, velho Você tá full crime Eita Um sapo comeu o outro Malhou, hein, Wazgin Boa, Ari Faz uma, Ari É, o Cabu é humilde Corre, Cabu Só não joga assim no camp, tá Eita Solado, Lepão Eu só preciso confirmar se são eles mesmos Tô chegando Patati e Patatá Manda salve pro YouTube Ah, o Lepão e o... E o... E o Cabu tem que ir pro meu YouTube Pelo amor de Deus Que que é isso, mano Os caras são muito criminosos, velho Ah, rapaziada Na moral Red Cannabis vai pro meu YouTube, pô Como que um cara desse não vai parar no YouTube, velho No canal do Pimp ainda Tiltando as lendas Tiltando as lendas Tiltando as lendas Olha no que deu Eu tô safe Falou, rapaziada Olha Olha esse Lep jogando Olha esse Lep jogando, viado Olha esse Lep jogando Olha esse Cabuloso jogando Ah, rapaziada Por favor Vocês são muito pão Lep Cabuloso, mano Quer zoar comigo, velho Acabei de voltar pra Twitch, mano Botei até 10 segundos de delay Caralho Que que é isso, velho Ah, pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Na moral, Lepão e Cabuloso Vocês são freguês Perdendo pra Pimp e Meita Ex-streamer cubano, velho Qual é, Cabu? Morderam a língua Errei, velho Ia matar o Cabuloso Não sou o Cab É sim Ah, se não for eles Biboltamp, né, velho Miou o vídeo Nossa senhora Meu amigo Ah, Mek Ou sei lá O Impistoné de Yoda Ah, morri, mano Ah, morri O Lep é muito bom, mano O Lep é muito bom, gente Ai, Lepão Ai, Lepão Manda um salve aí Ah, velho Para de comer cocô, parça Gameplay cansada Cara, que quiseram gastar onda Agora a onda Engoliram eles Só que agora é tarde demais Virou uma tsunami Pelo menos o Lep manda salve Falta o seu salve, Cabu Mas não sou o Cabu Quem é você? Ah, vai Mano, quem que é esse cara, velho? É o Yoda Já falei, porra É o Yoda? Ah, não é o Yoda, não, porra O que é isso, osso? Como o Crack? Olha o PGG É o Cabu É ele sim? Ah, ele sim É o Cabuloso Eu vi na forma que ele zoava com o Lep Só podia ser ele Titando nas lendas O canal tinha parado com o Tiltando as lendas Mas voltamos já É só botar um delayzinho na live Que as lendas já tiltam Boa, Thresh Eita, afobei Dog, dog Red dog Easy game Valeu aí, Cabu e Lepão Boa sorte no Camp Vê se não fida assim Pra ele ganhar e ficar feliz Pra irmos de conteúdo Dosada depois Obrigado, obrigado É, rapaziada Eles me deram um free vídeo Free vídeo Eita, tem outro DG Olha como vai o Lep Nunca vi o Lep tão tiltado GG já Vou fazer o drag Isso porque é status Eu tenho um DGzinho Só pra garantir É isso, rapaziada GGzada Bira e Alegre Vou printar Marcar o Yoda E falar Yoda, você conhece esses dois aí? Yodinha Tem uns criminosos Usando o seu nome aí Tu conhece? Aproveitando pra divulgar A live Bira e Marketing, né, rapaziada? Vídeo usado pro YouTube, família Dale Cougan, valeu pelo sub Tamo junto Vou passar um adizão, rapaziada Quem puder Assistir, desligar o The Block Tamo junto, dale